É um mundo novo Guerreiras, viver aventuras guerreiras Foram mil ecopanhas, vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil, praia e missão Antônio, Moçambique, Goa e Marcau Eu fui até Timor, já fui o conquistador Era todo um povo, guiado pelos céus Espalhou-se pelo mundo, seguindo seus heróis E levaram a luz da cultura, semearam a sol de telura Foram mil ecopanhas, vidas tão cheias Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil, praia e missão Angola, Moçambique, Goa e Marcau Eu fui até Timor, já fui o conquistador Já fui ao Brasil, praia e missão Angola, Moçambique, Goa e Marcau Eu fui até Timor, já fui o conquistador Foram mil e dias e meses e anos no mar Eu fui até Timor, já fui ao Brasil, praia e missão Angola, Moçambique, Goa e Marcau Eu fui até Timor, já fui o conquistador Já fui ao Brasil, praia e missão Angola, Moçambique, Goa e Marcau Eu fui até Timor, já fui o conquistador Foi conquistador Vou conquistador Vou conquistador Obrigado